Sua história não acabou, nosso grande guerreiro de sul Sua história não acabou, com alegria eu vou contar A história do guerreiro que passou neste lugar Foi um grande historiador que conhecimento nos deixou Foi um grande historiador que conhecimento nos deixou Nossas lindas histórias em nossos corações ficou Nosso grande guerreiro de sul, sua história não acabou Nosso grande guerreiro de sul, sua história não acabou Com alegria eu vou contar A história de um guerreiro que passou neste lugar Foi um grande historiador que conhecimento nos deixou Foi um grande historiador que conhecimento nos deixou Com suas lindas histórias em nossos corações ficou Nosso grande guerreiro de sul, sua história não acabou Nosso grande guerreiro de sul, sua história não acabou